Música Acompanhei alguns jogos da equipe aqui no Catarinense, tive a oportunidade de acompanhar, tem jogadores qualificados aqui na posição e tanto nas outras, acho que isso é importante para a equipe que está buscando o título estadual e para a sequência do ano, isso é muito importante e venho para poder ajudar, venho para somar e espero ser muito feliz aqui no Engenvilha. Eu jogo tanto o primeiro, o segundo, lá no Asa com o professor Leandro, que estava aqui ano passado, estava jogando como terceiro homem, então onde o professor Arthur achar melhor me utilizar, vou estar pronto, como o próprio Léo falou, estou vindo de uma temporada, vindo de oito jogos já, uma sequência no ano, então não vai ter problema na parte física de me readaptar, o problema é só ficar regularizado mesmo na questão contratual, que daí esperar que o professor use da melhor palma de achar. Já tive algumas, por pouco, não acertei em outras oportunidades aqui, conheço bastante aqui de vir jogar contra, na época que atuei pelo Havaí, a gente vinha jogar contra bastante aqui, é torcida muito fanática, muito em cima, então muito difícil jogar contra aqui, a expectativa é boa, espero fazer um bom trabalho aqui e dar sequência nesse projeto aí para a gente conseguir os objetivos durante o ano. Obrigado.